Neste mês de maio, nós estamos contando com a presença aqui da professora doutora Francisca Silena, que está nos ajudando a conhecer, a desbravar o livro dos Atos dos Apóstolos. E hoje a Silena chega mais uma vez conosco aqui no nosso programa para que continuemos o nosso estudo. Bem-vinda entre nós. Muito obrigada, muito obrigada por poder me dar essa oportunidade de de novo estudar o livro do Atos dos Apóstolos, porque é uma coisa que eu acho importante passar até para quem nos ouve, para quem nos vê, que um livro bíblico nós precisamos ler várias vezes para poder entender, para poder pegar a mensagem. Então, essa oportunidade de reler esse livro e de partilhar com vocês é única. Muito obrigada. Chegamos numa parte do livro que começa a narrar de uma forma mais forte a propagação do Evangelho, que começa a chegar a muitos lugares, mas também levar o Evangelho exige também ministérios que possam cooperar com a missão dos apóstolos. E aí, logo no capítulo 6, nós temos aí um pequeno conflito, um pedido da comunidade para que alguns possam assisti-la, assistir os seus membros de uma forma mais efetiva. Nós encontramos, então, a escolha dos sete diáconos. Você poderia falar um pouquinho para a gente, Silene, sobre essa escolha? Sim, claro, Padre Rodrigo. É bem interessante a forma como vai se organizando a igreja primitiva. Como o senhor disse, houve ali um momento de conflito interno, que isso vai acontecendo, conflitos internos e externos, mas por um motivo muito salutar, né? Porque os apóstolos estavam tão envolvidos com a proclamação, a pregar a palavra, que, então, alguns foram reclamando que as viúvas, as crianças, né? Estavam ali um pouco abandonadas, não tinha quem cuidasse muito bem. E é uma comunidade, né? Uma comunidade cristã primitiva. Então, eles realmente estruturaram, né? De alguma maneira, pensaram, pediram a luz do Espírito Santo e eles tomaram a decisão, então, de escolher sete homens, né? Sete, depois a gente vai conseguindo o melhor vocabulário, né? Que hoje a gente chama de diáconos. Então, essa comunidade que estava, tinha a sua estrutura e já estava, de certa forma, um pouco livres, né? Do rígido cumprimento das leis, né? Do judaísmo e tudo mais, mas, então, eles precisaram fazer uma ampliação de serviço, né? Que vai acontecendo, isso é importante, vai acontecendo à medida da necessidade, né? Tanto interna quanto externa, nesse caso, externa. Parece que, se a gente olhar para as nossas paróquias hoje, a gente também pode perceber isso. Um serviço pastoral, ele vai ser iniciado à medida da necessidade daquela comunidade. Então, veja como é importante a leitura do Atos dos Apóstolos, que a gente pode, como se fosse um espelho, né? Salvo as grandes proporções aí, mas existem, né, muitas coisas que a gente vai enxergando. Olha, as paróquias, né, que a gente participa, as comunidades têm essa forma de trabalho. E uma das coisas é isso, então. Para ampliar um serviço pastoral, digamos assim, que não tinha esse vocabulário na época, mas hoje a gente usa assim, havia, então, tinha que haver, então, essa necessidade. E aí, esses sete homens, né, foram escolhidos, e havia critérios, né, isso também é muito importante. Havia critérios e eles rezaram, eles fizeram orações, enfim. E os critérios eram que fossem honestos, né, que fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, está lá em Atos 6, de 1 a 7, é muito bonita essa narrativa. Olha que interessante, quando você fala desses critérios, eu penso que são critérios que se aplicam para todos aqueles batizados, né, que desejam também se colocarem a serviço do Evangelho. E aí aparece uma figura, Estevão. E Estevão, ele colhe, né, o fruto do seu, da sua entrega ao serviço do anúncio do Evangelho. Quem é essa figura, Estevão, dentro dos Atos dos Apóstolos? Estevão, ele era, assim, um discípulo muito dedicado, muito entregue. Então, ele fez uma pregação do Evangelho com uma defesa da fé cristã diante do sinédrio e de forma muito eloquente, né, de forma muito apaixonada. Então, Estevão foi acusado de blasfêmia contra as leis mosaicas. E isso, né, para aquelas liberanças religiosas, era o fim, né, estava contra Deus para eles, no entendimento deles. Então, Estevão apresenta um novo caminho, né, a gente chama de, eles eram chamados, né, do caminho, e que os liberta do rigor da lei. Então, imagina, né, alguém dizendo isso diante, né, de um conselho de uma igreja. E Estevão, ele representava, ele era um representante dos judeus cristãos, né, e eles estavam fascinados, né, com o Evangelho de Jesus Cristo, do reino de Deus. E por isso, obviamente, né, a mensagem dele, a mensagem de Estevão a respeito de Jesus como o Messias esperado, enfureceu os opositores, né, aqueles que estavam ouvindo. E aí o resultado acabou sendo, na execução de Estevão, um apedrejamento. E o capítulo 7, ele é muito bonito, porque Estevão conta, né, toda a narrativa do Antigo Testamento, principalmente da Torá, né, dos cinco primeiros livros da Bíblia hebraica. Então, ele tinha muito conhecimento. Só que isso acabou com essa consequência que ele foi apedrejado. E aí, soma-se a Estevão outros personagens. E entre esses personagens, nós temos alguém que se chamava Saulo. Quem é essa figura? De Saulo, a gente tem muito mais informação, né? Dá pra falar muito mais. E Saulo, ele era um judeu, né? Ele era da tribo de Benjamin. E ele foi circuncidado ao oitavo dia, ele mesmo que conta tudo isso, né? E ele nasceu em Tarso, na Cilícia, né? E ele foi convertido, ele se converteu ao cristianismo e depois ele se tornou Paulo, né? Então, é uma mudança de nome para os judeus. Eles levam muito a sério a questão do nome, né? Então, uma mudança de nome simboliza uma nova identidade. Então, Paulo recebe uma nova... Saulo recebe uma nova identidade e ela veio com uma missão, né? De ser desenvolvida, enfim, e ele se tornar, então, o apóstolo de Cristo. Então, assim, as primeiras informações de Saulo. E daí, um pouco mais, ele era um homem culto, né? Ele estudou na escola de Gamaliel, que era um rabino renomado. Então, ele tinha conhecimento da Sagrada Escritura e ele era um fariseu. Isso ele mesmo se declara como fariseu. Está no atos, está em algumas cartas, né? Além disso, ele também demonstra conhecimentos de outras culturas. Ele falava a língua grega, né? Porque naquele contexto também o mundo estava helenizado e se falava a língua grega. Então, ele era esse... Ele tinha esse perfil, Paulo. E aí, ele... No início, o que aconteceu? A gente conhece bem essas narrativas. Ele perseguiu a Igreja de Deus. A Igreja de Cristo. E é interessante a gente perceber o motivo pelo qual ele perseguia. Ele era um fariseu. Ele era zeloso da lei mosaica, né? Então, as suas ações eram por conta da preocupação de proteger a identidade judaica. E as tradições dos pais, né? Que a gente fala. Abraão, Isaac e Jacó são os pais do judaísmo. Então, veja como ele era sincero. Ele era para a religião dele até então. E no pensamento de Saulo, no momento que o povo deixasse de cumprir as leis, eles deixariam de ser o povo eleito. Então, isso era muito claro na cabeça dele. Então, ele perseguia. Ele achava que era uma seita que ele tinha que acabar com ela, né? Mas, mas, todo mundo conhece a narrativa. E até tem uma coisa aí meio, né? Que Paulo caiu do cavalo, mas realmente não tem cavalo nas narrativas. Mas fica um pouco, né? Essa imagem. E aí, mas na verdade, ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro de Paulo com Jesus no caminho para Damasco, e ele estava indo para perseguir os cristãos. Ele já tinha até pedido umas cartas lá para poder trazer os cristãos presos. Então, ele estava indo para executar. Só que, então, há no caminho esse encontro de Paulo com Jesus. E a partir dessa experiência de Deus que ele faz, e aí ele se converte. É claro que tem toda, né? Tem todo um preparo ali em torno disso para que ele, depois de um tempo, aceite tudo isso que vai acontecer na vida dele. Mas, ele passa por isso, né? E se converte. Então, resumindo, né? Para fechar a pergunta ou a resposta, a mudança radical na vida de Saulo, né? Que posteriormente se tornou conhecido, então, como Paulo, foi motivada por esse encontro pessoal com Jesus Cristo, né? No caminho para Damasco, e num itinerário que não ia ser bom para os cristãos. E Saulo, então, teve essa experiência sobrenatural, onde Jesus se revelou a ele, né? E chamou, então, Saulo para segui-lo. Então, essa experiência transformadora, né? Foi para Saulo. E, então, ele abandonou o antigo modo de vida e se tornou, então, seguidor de Jesus Cristo e passou a ser Paulo. Um pouco o resumo sobre Paulo. Silêncio, o nosso tempo passou rapidinho. Muito obrigado por mais este estudo, por mais este dia de jornada aí no livro dos Atos dos Apóstolos. e aí no livro dos Atos do